Ai, caralho. Não tô bem fisicológico, caralho. Olha, tem um rockzão tocando aqui, mano. Olha que doideira, mano. Olha minhas costas. Deixa eu ver, vira aí. Caralho, sossega, caralho, porra. Vira e sossega. Caralho, que isso é um bando de borrão. Ah, é tipo uma bandeira dos Estados Unidos, não é isso? Olha aí. É mais ou menos isso aí mesmo. Tá, vai. Eu vou começar a gravar, hein? Eu pulei. E morreu. Fala, galera. Maiconsoft na área, mano. Nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de Diesel Brothers, né? É mais um vídeo não, porque esse é um vídeo e o primeiro foi uma live. Então, mano, se você gosta disso aqui, já para na tudo aí que você tá fazendo. Se inscreve no canal. Olha lá pra você ver o meu amigo Veteca bugado lá. Que nós estamos jogando agora Diesel Brothers online, mano. O bagulete é doido. Tem espaço pra mais duas pessoas aqui. Eu creio que vai ser o GK e o Veteca. Não, o GK e o Veteca. O GK e o Gali, né? O Veteca que vai estar com nós. Me dá um espaço pra falar aí, mano. Dou sim, pode falar. Tá falando demais já. Tá me falando demais. Pode falar? Pode, fica à vontade. Oi. Mano, então vambora, ó. O negócio é o seguinte. Você já conhece aí um jogo aí. Tá aí, ele acessa beta fechado. Vai lançar dia 10, não é, Veteca? Se eu não me engano. É isso aí, dia 10. Dia 10. E, mano, se você não conhece o canal do Veteca, mano, já entra aí e se inscreve no canal do Veteca. O bagulete é monstro, beleza? Vamos dar uma olhada das ordens de serviço aqui, que agora tem eu e o VTK pra... Olha as ordens de serviço aí que você lê inglês. E aí, você já percebeu que isso aqui tem entrada de disquete, rapaz? Caramba. Não, e não é só um não. O de cima também é um disquete grande. Não é CD não, tá? É? Cara, como é que você pensa o nome aqui? Oi, mano, que gastadinha. Que coisa gay isso aí, irmão. Você tá mó gay também, mano. Você que tá gay, pedaço de pau. Deixa eu ler. Eu vou gastar meu inglês. Gasta o inglês aí. Caralho, o que é? Caralho, gastou tudo. Acabou, acabou, mano. Mas qual é a ordem de serviço aí, mano, pra nós? Ah, mano, quer mexer com um S não. Não, então vamos fazer o seguinte. Não, não, é orders, tá? Orders. E aí? Acha um aí que dá pra nós dar uma galibada normal nele aí. Esse é esse aqui mesmo, confirme. Confirmei. Beleza, confirmei. Lê aí agora no serviço o que é pra nós fazer. É front right door from the shop. Que desgrama é essa? Tá, é front right, é a porta da direita, essa aqui, ó. Da direita, tá. Da direita. Comprar outra no shopping. Grill. Grill seria, eu acho, a parte da frente. A grelha aqui, de fazer churrasco. Isso, isso, a grelha. A grelha. Right light seria a luz da direita. Da direita? Deixa eu ver. A da direita da frente ou a de trás? Da frente. Right light frame. Frame, o frame seria o suporte dele, então. Aqui, ó. Esse aqui que é o right light frame, ó. Achei. É direito. Tá. O que é mais? Front right light from the shop. Esse burn 3 aí. More off-road stickers. O que é essa? Burn seria queimar, não? Queimar 3? Queimar 3, eu não sei. Burn eu conheço como queimar. E queimar 2, 3. Ai, fodeu. Vamos, vamos, vamos. Tipo burn, burnout, alguma coisa. Peraí o que é pra comprar na lojinha, que que eu vou comprar. Peraí. É, tem que comprar... Ah, porta da direita, frontal. Não é pra reformar, é pra comprar no shopping, né? Frontal. Mas qual que é o nome dessa porta aí? Dá uma olhada pra mim. Que tem uns 500 portas aqui, galera. Como é que eu analiso? Tem um burrito aqui, né? Acho que é essa. Acho que é essa aqui, ó. Ela tá com... Ela tem um amarelinho quando eu vou comprar, tá ligado? Então, peraí. Tá amarelinho? Então, tá desinulizando que é esse, né? Que é essa. Beleza. A grilha frontal. Qual que é pra ele? Uma premium, um off-road ou uma shield? Premium, né? Nós trabalha aqui no... No... MVTEC Customs. MVTEC Customs. Caralho. Nossa. Peraí. Aqui na MVTEC Customs. VTECA Soft Customs. VTECA Soft Customs. Legal. VTECA Soft Customs. Coloca o nome aí, galera. Coloca o nome. Comenta o nome aí que vocês acham. Pra nossa... Pra nossa garagem aqui. Nossa oficina. Beleza. A gente tem um horário? Temos. Primeiro eu tô querendo saber onde é que as peças tá. É, desmonta. Eu já meto logo a parafusadeira aqui, mano. Já meto a parafusadeira aí. Cuidado pro você não parafusar a coisa errada aí, viado. Não, eu vou ter que despedir você. Ó, que isso. Olha, mano. O cara querendo me mandar... Aí você fala assim, quem falou que a boca é tua? Quem falou? Ai, cara, eu tô parafusando. Peraí. Peraí. Como é que eu tiro a... Arranco a porta? Você tira a ferramenta da mão. Parafugou. É, e você puxa ela. Caraca, arranquei a porta, mano. Vou deixar no cantinho aqui. Vamos ter organização nessa oficina aí, viu, doido? Vamos organizar, né, mano? Vamos organizar. Caiu um breguete aqui. Ah, delivery área. Ó, caiu um breguete aqui. Eu acho que esse negócio aqui é um negócio que a gente tem que usar aí, velho. Vamos ver. Só que eu acho que tem que... Caralho. Como é que é? Como é que eu consigo colocar... Se a gente jogar ela no chão? Não, eu jogo ela no chão mesmo. Ô, Mike. Oi. Cadê a floradeira? Tá aí, pô. Ah, você tá com ela. Tá, entendi. Eu peguei uma. Eu já joguei no chão. Tá. É... Arrancar a parte da frente agora, né? É, arranca aí. Chegou essa... Essa parada. Era pra comprar no shopping, não era pra fazer restauramento, né? Hã? É, eu tava falando no shopping. Não tá. Porque dava pra não restaurar essa porta aqui, ó. Qualquer coisa não restaura essa porta e vende mais tarde. Que que você acha? Pode ser. Vou colocar ela aqui, ó. Transporte. Eu não sei se eu tô tirando certo ou não, hein, mano? Deixa eu conferir aqui, sabe? O mestre de obra aí tá feio. Deixa eu ver. Que isso, eu sou muito desmontador. Tirou. Perfeito, irmão. Você tem que me respeitar. Que que isso caiu aqui? Eu acho que... O quê? Ah, essa aí é a peça... Essa aqui é a peça véia. Entendeu? Peça véia? É. Mas de onde que ela veio? É... Porque eu coloquei a nova aqui, pô. Ah, tá. Já trocou, então. Troquei. Você trocou qual? Ah, tá. A Highlight. Essa aí. Pera aí, deixa eu ver se chegou outra coisa. Eu acho que a gente tem que trocar a luz também da direita. A porta chegou aqui, ó. Chegou a porta aqui, ó. Eu acho que nós temos que trocar a luz também. Acho que a parada tem que... Deixa eu parafusar aqui. Deixa eu parafusar aí já. Ah, vai ter caminho de obra. Aí sim. Que doideira, mano. As peças chegam aqui, véio. Pronto. Já foi. Já foi. Duas paradas. Agora tem que botar o grilho novo, né? A grelha nova. A grelha nova. E o que mais que tem burn aí? Esses burn aí que eu não sei o que que é. Tem que pintar, é mesmo, né, galera? Eu acho que isso aí é a gente testar o carro. Vai testar o carro, eu acho. É, provavelmente seja a luz, a luz, o farol da direita que botar. Farol? Pera aí. Deixa eu comprar ela lá, que esse aí eu esqueci de comprar, doido. Pode botar a grelha? Ela chegou? Já chegou, já. Pode colocar. Mano, vamos comprar uma aqui, ó. Estou gastando dinheiro. Geralmente é amarela, não? O quê? Pera aí, não tinha que pintar isso aqui, não, mano? Hein? Não sei. Porque nós vamos... Não, o cara pediu só pra colocar, não foi? Para lá. Ó, agora é montar o outro, né? Deixa eu ver se chegou mais perto. Será que a gente tem que tirar o para-choque pra poder tirar o farol? Não. Não sei se eu não tô conseguindo tirar ele, não. Ah, tá. É só arrancar? É. É descartável. Tem uns fiozinhos aqui, ó. Você arranca os fios primeiro, entendeu? Aham. Qual que era o farol mesmo? Desse lado aqui. É, o da direita. Ah. Deixa eu jogar esse tempo pro chão lá fora aí. Deixa eu ver se chegou mais peça. Mano, não tá chegando peça nenhuma, não. Essa aqui, você colocou a porta aqui no transporte, esse aí? É, porque esse aí nós vamos restaurar. Depois vem ali pro ferro velho, né, mano? Ah, tá. Dá pra gente levar pro ferro velho. Não, dá pra gente restaurar essas peças. Jogar um jato de areia nelas, tá ligado? Esse farol aqui pode... O outro já chegou? Não, ainda não. É 3h40 da manhã, velho. Eu tô achando que... Eles não entregam esse horário. É. Vai, é uma dica, né? Concorda comigo? É. Hã? Pô, velho. Tinha que dar pra adiantar o tempo, né, mano? Nós tem que entregar ela de 5 do 1, deline, data. O que que é isso? Deadline, date. O que que é isso aí? Deadline, date. Ah, a gente tem que entregar... Porra, acho que a gente já passou do horário de entrega. Que é 5 do 1 até as 2h53. Já é 5 e pouco. 7 e pouco, quer dizer. Coloca aí. E aí esses burners? Pronto. Agora os burners. O que que é stickers? É só dar um por pessoa. Sabe qual que é o negócio pra gente fazer grana, Maicon? Cada um pega um serviço e vai agilizando, tá ligado? A gente vai fazendo grana. Acho que a parada é... É essa. Ou a gente pega um carro, desmonta ele rapidão e... Vai até a gente aprender amanhã. Eu tô só colocando aqui pra me ver. É isso aqui, mano. Backyard. Gente, eu vou colocar de qualquer lado aqui só pra gente entender, tá bom? Depois a gente coloca bonitinho, né? Não, VTEC. Isso. Mais um race. Vê se eles tão sumindo aí. Deixa eu ver... Não, por enquanto não. Não? Ainda tá os 3 aí. Pera aí. Tá. Acho que é só quando você terminar. Vê aí agora aí. Me lembro de nunca levar o carro pro soft mexer. Pronto, pronto. Foi. Foi? Ah, porra. Mas, mano, é difícil, tá? É, finalizei. Deixa eu finalizei. Não, eu tenho que trazer ele pra cá primeiro. Pera aí. Recalcs. Eu apertei pra finalizar. Oh, meu Deus do céu. Mas tá bom. Eu acho que ele foi, né? Não, mas já deu a grana. Já deu a grana. Já deu a grana. Top. É o 4 meses que a gente ficou nesse tá caseiro. Não, mas tá bom. É importante que a gente começou a entender mais ou menos como é que funciona o trabalho. Beleza? Mano, a gente vai ficando por aqui nesse vídeo. A galera da StreamCraft pode ficar. Os próximos aí a gente vai fazer mais vídeos, vai fazer mais gravação. Então vem pra cá pra StreamCraft. A partir de 11h30 da manhã, todos os dias, eu vou estar aqui agora. Beleza? Então tamo junto, mano. Muito obrigado a vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E o que, Veteca? Falou! Falou! Falou!